O que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. O que Paulo está dizendo? Quando alguém começa a receber o enchimento do Espírito Santo, às vezes é natural que a pessoa fica cheia e quer falar em línguas. Só que Paulo está dizendo, quando você for falar em línguas estranhas, fale na igreja dois, no máximo três, e que haja intérprete. É quando se começa a falar em língua estranha, aí todo mundo já percebe, ou parece que vai vir uma palavra profética aí, parece que vai vir uma profecia, e todo mundo fica em silêncio para ouvir. Só que Paulo está dizendo, que haja intérprete, mas se não houver intérprete, 28, esteja calado na igreja, ou fale consigo mesmo e com Deus. Você está ali sentindo a presença, falando em língua estranha, no seu cantinho, sendo edificado a si mesmo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas.